Tem um fã em Jesus que essa vela vai atender hoje? Maravilha! Vai queimar meu dedo, mas não queima a vela. Mas não tá queimando. Dá cheirosinho essa fóiva. Dá não, tia. Você é bom, Luiz? Quer ver, Luiz? Papá, papá. Eu tenho que expor meu desiderio. Depois eu exprime o desiderio. Quebra, Luiz. O primeiro pedaço é pra quem? Pai, eu tô cortando o bolo, eu já te ligo. Dá aí, celular. Eu vou exprimir o desiderio. Espera. Esprime o desiderio. Gente, você não sei que desiderio eu exprimi, não. Esprime e... Vai. Vai. Tá aqui. Vai. Então muda a folha com a mãe. Descurso! Esse primeiro desiderio já. Tá bom. Aí, toma, eu corto. Cadê o prato? Tem ali, Lu. Agora é dentro. Graças a Deus, né? Alguém tirou a foto do bolo? Sim. Tirou, né? Ela tirou também. Sim. Cadê? É que eu não tirei não, viu? Eu só tô fazendo vídeo. Olha a risada, ela tem uma... Ela bateu com a na minha. Que coisa linda. Tô com a mãe das velas, todo mofado. Primeiro pedaço vai pra quem? E o segundo? Sei lá. Tia. Eita, tá cheio de pólvora. É pólvora. É pólvora. Tia, né? Tu corta o meio, depois tu... Aqui é, tá bom? Três mil e sessenta? E vocês disseram? Fechou, a gente tá bom. Fechou. Pra mostrar o pé. Tô, mãe. O que que eu vou fazer no pose, Amanda? Vai mais pra lá. Foda bonita, mãe, falou, né? Não. Ó, Amanda. Dá um dois. Faz um dois. Não, dois não, né? Olha a... Olha o polizone como aquela moça. Tá bom, vai. Tchau, 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 tchau Amém.